Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma receita que é sanduíche de bacon com salada. O pão pode ser da sua preferência. Esse que eu estou usando é com farinha de trigo. O sanduíche não precisa levar na sanduicheira, fica maravilhoso. A maionese, colocar um pouco da maionese no pão, não precisa ser muito. Duas fatias de pão de forma. A maionese. Bacon a gosto. Quatro fatias de queijo mussarela. Alface a gosto. Tomate a gosto. O queijo. O queijo. E com... É a gosto. Tomate. Aí você pode temperar do seu jeito. A face. E... Se você gostou desse vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva aqui embaixo no canal e deixe o seu like. Tchau pessoal, até mais! Tchau pessoal! Tchau pessoal!